O canto religioso dá as boas-vindas para quem chega à casa de Lisa Lambert. Os instrumentos de percussão feitos em couro e cobre são recordações que ela trouxe da viagem religiosa que fez para a Índia. Pedagoga, artista plástica, aprendiz de música, Lisa Lambert deixou amigos, família e a rotina diária para realizar um sonho de ir ao encontro de um líder espiritual indiano, Sai Baba. Dois anos depois da ida à Ásia, o resultado da jornada é o livro Sai Baba, a realidade de um sonho, obra que relembra a viagem de 30 dias ao interior da Índia. Quando eu cheguei lá, eu fiquei louca com o tempo. Eu queria observar tudo. Eu observei plantas, como é que eles plantam, o jeito de vestir, o jeito de andar na rua, o trato com os animais, o carinho que os homens têm entre eles, as mulheres não. O homem não anda pegado na mão de mulher, mas eles andam pegados na mão dos homens, eles assentam na praça, eles têm um afeto. Esse afeto que nós temos de amiga aqui, lá é o contrário. Eles têm um afeto entre eles, eles se encontram na rua, eles abraçam, gritam e tal, e festejam aquela felicidade de estar encontrando com as mulheres mais diferentes. Autodidata, a pedagoga Lisa tem três livros infantis publicados. A Viagem à Índia, sua quarta obra, traz mensagens importantes e de reflexão. É um desejo que as pessoas vivam um pouco da felicidade, da alegria, que ao ler esse livro, elas se encontram momentos muito engraçados que eu vivi, que nós vivemos, o grupo, que é o daqui de Berlândia, situações inéditas. Então, é muito legal. E conhecer Saibaba, porque muita gente não conhece Saibaba. E Saibaba é maravilhoso. Eu estou, assim, apaixonada pelos conhecimentos dele, pelo jeito de viver. Os indianos também. Eu aprendi muito, eu vi muitas coisas diferentes das nossas. E valeu muito a pena, né? E valeu muito a pena.